A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre seguida do aparecimento de aftas, principalmente na boca e nos pés dos animais como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. Tiago Henrique Pena Moreira, que é chefe do escritório do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária de Ipatinga, que abrange os municípios de Antônio Dias, Jaguaraçu, Marliéria, Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipaba, Santana do Paraíso, Mesquita, Joanésia, Braúnas, Belo Oriente, NAC e Periquito, conta que após a vacinação, o produtor precisa realizar uma declaração. Bom dia. A campanha de vacinação de febre aftosa, novembro de 2021, tem o objetivo de vacinar os bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. O produtor deve procurar as lojas credenciadas pelo IMA que vende vacina, adquirir a vacina e transportar, e durante a aplicação também manter na caixa de isopor congelo e fazer a declaração para o IMA até o dia 10 de dezembro. A campanha inicia-se dia 1 de novembro e vai até dia 30 de novembro, mas o produtor pode declarar até dia 10 de dezembro. A expectativa é que nos municípios que pertencem ao exec de Ipatinga, que são 14 municípios da região do Vale do Aço, que vacinem-se em torno de 48 mil cabeças entre 0 e 24 meses. Tiago Henrique ainda ressalta a importância da vacinação contra a febre aftosa e afirma que o produtor rural que não vacinar os animais será multado. O produtor que adquirir a vacina e não declarar até o dia 10 de dezembro está passível a multa, o valor de R$ 19,72 por cabeça, e o produtor que não comprar a vacina e não declarar, ele está sujeito a multa também de R$ 98,60 por cabeça. Então alerta aos produtores aí para evitar multas, evitar constrangimentos, para adquirir a vacina logo no começo da etapa e já vacinar e já declarar, para depois não precisar ficar buscando vacina em outros municípios, igual ocorreu na última campanha devido à falta de vacina. Mas as lojas aqui na região já estão com vacina, hoje nós já temos em torno de 40 mil doses distribuídas nas lojas do ESEC de Ipatinga. Para fazer a declaração, o produtor pode procurar a loja que ele comprou a vacina, que todas as lojas têm os contatos dos servidores do IMA, ou ele pode mandar a declaração para o IMA institucional, que é ipatinga.imma.mg.gov.br. Repórter Leidiane Soares Próximo